Olá meus amigos, prazer estar mais uma vez com vocês, estamos aqui na Serra dos Feliciano Bordocó, Pernambuco, meus amigos, apresentar para vocês aqui essa maravilha de propriedade, né É maravilha em si, meus amigos, em tudo, né Depois a gente vai voltar aqui, ó, na terra vizinha, mostrar a fartura de milho, feijão, tudo Aqui, ó, tem uma roça, só que a roça não entra, mas eu vou falar para vocês logo de antemão Barato só com o Wilson Souza, os presentes, eu falo, né, a realização é desse sentido Ó, a roça não entra, mas só explicar aqui para vocês Ele plantou seis tarefas, né, no caso aqui vai dar o que? É, 12 mil metros quadrados, né, de mandioca Na mandioca em si aqui, paga o valor que a gente vai vender esse terreno aqui, certo Só que a mandioca não entra, a mandioca ele já vai colher fora a parte A gente está vendendo só o terreno Ele vai lá perto daquela casa lá, ó, e volta para cá Aqui eu estou na estrada principal Aqui pertinho, pertinho, ó, tem internet aqui Tudo, tudo pertinho aqui, energia, internet, bem localizado é ele, certo Você vai aqui, ó, voltando aqui, você chega na 85 5KM, você está na PE 585 aqui Que dá sentido aqui a todas as vilas que tem aqui perto Né, Camilo, Zé do Ouro, Feitoria A Serra Holândia, voltando para cá Pertinho, pertinho Araripinas, Juazeiro, Crato, localizada é essa, viu Vou descer aqui e mostrar a divisa dela ali Né, para você ver o que é uma maravilha O precinho aí que cabe no seu bolso, hein Top é ela E o preço mais ainda, hein Vou deixar o preço aí, meus amigos, na descrição Essa daqui para nós vender hoje Vender rapidão, hein E essa daqui, meus amigos, como ela dá 6 hectares Tem possibilidade da gente fazer escritura, certo Tem como a gente fazer escritura dessa daqui Mostrar aqui para vocês, ó Ele vai vender porque ele não está podendo mais trabalhar, certo Ele mora aqui pertinho, em frente Vou mostrar aqui Que é uma terra maravilhosa para vocês, meus amigos Eu entrei na roça aqui, ó Ela desce para cá Ela desce para cá Vou mostrar aqui para vocês Você vê o que é uma terra O homem já puxou, foi um pé aqui, ó Segura aí, só para mostrar para o pessoal aí, ó Tá vendo, ó Sepa de mandioca Olha os troncos aqui, ó Tá vendo, meus amigos, ó E é porque ela foi decotada, né Tirar a maniva, ó Aí você compra uma terra dessa daqui, meus amigos Você assituar aqui, que ela assitua 6 tarefas Você paga a terra e fica livre Fica a terra livre, para sempre, né Porque quem invista em terra não erra Terra não se acaba Você pode crer que terra não se acaba Muito bom, meus amigos Bom de verdade As terrinhas prânia Você pode trabalhar toda tratorada Não tem pedra De antemão já quero agradecer Primeiramente a Deus E a todos os amigos, né E clientes, né E é um prazer sempre estar com vocês É uma prazerzão grande Mostrar uma coisinha a vocês aqui Para você ver como aqui a nossa região Ainda é bastante rica em várias situações Como a gente já conhece bastante região do Brasil Então é uma região que o pessoal usa Tanto agrotóxico que você não vê isso aqui não Esse tipo de barboleta, tá entendendo? Aqui nessa época O mato aqui é cheio, ó Olha Você vê que as flores é tudo natural Assim como usa agrotóxico Quando se usa As bichinhas morrem tudo, né E aqui, graças a Deus Nós temos uma região abençoada Aí você descendo aqui Nesse sentido aqui Você chega no Araripe Chega aqui no Colégio grande que tem aqui, né Pertinho Posto de saúde Bacana Aqui é um terreno ainda, ó São seis hectares Muito bom o terreno, hein Bom sem defeito, meus amigos Aqui eu já tenho bastante cliente Aqui na região, né Que tem adquirido com a gente E tá Plenamente satisfeito, né Graças a Deus Com a conquista E como você vê que as terras produzem de verdade Só basta você ter coragem, né Olha, ela sobe aqui, meus amigos, ó Sobe aqui, né Pronto, ela vem de tarefa quadrada Ela sobe aqui, ó Aí lá ela faz isso aqui, ó Pra sair lá perto daqueles acalipos Olha lá a torre da internet, ó Pertinho, pertinho, ó Olha lá, ó Internet, energia, top demais Aí volta pra cá, ó Aí aqui vem, dona gente vinha Tem lá o... A divisa, nós vamos até lá mostrar pra vocês Tem tudo, né Mostrando aqui pra vocês, ó Como ele falou pra mim ali nesse instante Porque só numa roça dessa daqui Nem sei, pode ver ali Ele faz o valor de uma propriedade dessa, né Andaram puxando uns pés aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui já não foi a gente que puxou pra instruir Que eu não gosto de puxar pra instruir não, né Mas, ó Olha, puxaram um aqui, ó Mostrar as batatas, ó Tá vendo? Ele andou olhando aqui, ó Muito boa, ó Propriedade boa As terras maravilhosas Né Boa de verdade É... Agora voltou um caso Que eu vou voltar atrás É... Falar aqui de uma propriedade Que a gente colocou há dois anos atrás Pra vender Essa propriedade Ela ficava na... Na baixa, né No sertão, vamos dizer Aí lá tem uma roça É... O proprietário pediu um valor Não tô bem lembrado agora O valor exato Que a gente pedia na propriedade Com a roça, né E... A semana passada Eu tive o privilégio de... De estar lá novamente Conversando com ele A gente... É... Tivemos batendo um papo, né Conversando E a gente... Ele falou sobre a roça, né Porque a gente não conseguiu vender a propriedade naquela época Vinha me vender agora há poucos tempos Porque ele já tinha tirado a roça Aí ele me falou Que... Ele... Como ele confirmou E todos os vizinhos Na roça Ele tirou O dinheiro da propriedade, né E... Do preço que ele tava pedindo Com roça, com tudo, né Que ele tava vendendo Com tudo, com a roça Tirou o dinheiro que ele tava pedindo E... E ainda sobrou o dinheiro Do valor que ele tava pedindo Na própria roça Que ele tirou Por isso que eu digo Isso é... Quem tem coragem de enfrentar Não é um ramo que hoje Em nossa região tem... Sustenta várias famílias, né É... Dá de viver dignamente, né Mexendo com roça Isso eu... Posso dizer e afirmar com a maior certeza Quem tem coragem de trabalhar Pode ter certeza que... Que a roça Principalmente de mandioca É um produto que hoje aqui em nossa região Dá bastante, né Uma maravilha Como se diz assim E é isso aí Só que essa daqui A gente tá vendendo Eu expliquei no começo do vídeo Vou explicar agora Novamente Não entra a mandioca Só o sítio Ok Ele vai arrancar a mandioca aqui Caso ele tirar com o tempo agora Que ele tá no período Da chuva Você pode plantar Ou mandioca Capim ou feijão Fica a seu critério A gente conversa com ele Se ele for tirar agora Vou até ver essa questão com ele aí Tá arrancando, né Pronto A semana quinta Segundo O meu amigo aqui Cosme Ele vai Arrancar Boa de verdade Eu vou até mais lá na frente Mostrar pra vocês Eu vou mostrar aqui Como andar as terras Dá de tudo Porque o que é bom Meus amigos Eu acho que tem que se mostrar Sempre, né Sempre E o que é ruim também Pro pessoal ter a certeza Não sempre o que é bom Tem que mostrar tudo Que Que existir Na região Né Não sempre o que é bom Porque a gente Às vezes você diz Não, só mostra A realidade Por isso que eu gosto também De fazer um vídeo Direto Um vídeo direto Sem corte Que você vai ter Mais ou menos certeza Não vai ter a certeza real Mas você vai ter Mais ou menos Uma noção Como que é a região Às vezes você faz um vídeo Cheio de corte Cheio de montagem Aí você vê Uma Uma coisa bacana Uma coisa tão bonita Quando chega lá Não tem aquela Mesma visão Aí o cliente vai falar O que? Não, não foi isso que eu vi Mas por isso que eu gosto De fazer os vídeos Direto, sabe Direto Sem corte Vou até aqui na divisa Mostrar para vocês Onde que é a divisa Aqui, ó Aqui é do mesmo proprietário Eu falei para vocês Ele está vendendo Por questão de saúde Ele mora aqui, ó Na casa dele ali, ó E aqui é o feijão Onde ele plantou Plantou milho O que plantar Vocês Já tenham conhecimento Aqui a região da O que plantar, né Milho Mandioca Batata Aipim Feijão Sorgo Tudo Soja O que você plantar E zelar Desde as frutas, né Eu tenho mostrado para vocês As frutas da natural Sem Sem irrigação Sem Sem adubo Praticamente Sem nada Só com a graça de Deus E vai para frente Tudo que vocês estão vendo aqui É natural A divisa é aqui, né Amigo Pronto Fica só um pedacinho aqui, né Que é do colégio Do colégio da capela, né Que aqui é uma igrejinha Sai de frente lá Na outra estrada, não é isso? Pronto Beleza Maravilha É um lugar bem habitado, ó Caso você queira ver Eu mando a localização Você vê por cima Tudo certinho Bacana demais Bacana, bacana Maravilha, né Muito bom Vamos voltar para ali Vou mostrar para vocês Aqui como está o legume Olha, meus amigos Aqui, ó Ele plantou feijão Feijão e mandioca Que é fartura, meus amigos As terras estão macias Você pisa afundando Vou mostrar aqui para vocês, ó Espia só, olha O jeito que fica Fica aqueles buracos Você pisa afundando Terras macias, macias Aqui nós estamos na outra terra dele Certo? A propriedade ficou para cá, ó Ficou para cá São seis hectares Como eu falei para vocês Aí tem como fazer escritura, né Tem como fazer escritura aí Muito boa de verdade, né Top, top, top Aqui é o nato na outra terra dele Para a gente encerrar o vídeo Para você ver Só para você ver Como as terras Dá de tudo Olha o capim sempre verde Olha o tamanho lá, ó Ali, ó Ali, ó Ali, ó Ele é sempre verde O que é o nome desse feijão, seu cor? É, é, é É o Paulistinha É o Paulistinha, né Seu cor Seu cor Ele dá feijão e a mandioca E não ensombra, né Não Maravilha É, é o que eu sempre falo, meus amigos Aqui é a nossa região bastante rica, né Fartura com força É, até um amigo É, comentou Comentou esses dias nos vídeos Só que eu não Não gosto de rebater comentário Mandando eu filmar É, aqui a fava Girmun, ó Ó o girmunzão aqui, ó Ali, ó Tamanho Mandando eu filmar No período seco, né Aí eu volto Aqui novamente Pra falar que Sim, meus amigos É, o amigo que comentou Principalmente Eu filmo sim A gente filma tudo No período seco A gente filma aqui De seco e inverno Porque Como todos sabem Como é aqui o Nordeste Né Principalmente em qualquer região Se você planta um milho Ele comentou assim Filma aí Pra ver como tá tudo seco Eu filmei uma roça de milho Né Milho e feijão Você planta um milho Ou capim Ou seja o que for A tendência dele, né Amado, você Então pronto É por isso que ele seca Se não secar Como é que você colhe Aí ele queria que o milho O feijão O tempo todo Fosse o tempo todo verde Mas não é isso aí, meus amigos Sempre tem aquela É o período, né Olha o feijão Aqui ele tá assim Meus amigos As galinhas As galinhas estão Botando abaixada Feijão De arrancada Tá vendo Olha como é que as galinhas estão Aqui tem um barreiro Não sei se é um barreiro Que ele fez aqui Vou mostrar aqui É um barreiro de antigamente Eu não mostrei pra vocês não Como eram os barreiros de antigamente Deixa eu mostrar aqui Era um barreiro Que escavava manual Eu acho Vou mostrar as coisas Meus amigos Cavava manual Aqui é do tempo Do meu Meus avôs Né Lá meus avôs Tem uns Uns buracos desses Né A gente chama de buraco Barreira aqui tem fundura Olha como é que era Cavado manual Olha Tipo um quadrado Né Tipo um sertão Eles fazem assim Tem um sertão que faz Aqui na serra não A gente costuma fazer aquele Redondo né Quando bate com a máquina Bate com o gado Esse aqui é o tipo quadrado Bacana meus amigos Aqui eu estou só mostrando A fartura Eu fugi um pouquinho da 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 realidade lá do sítio Mas eu gosto de mostrar A vizinhança Mostrar O que produz O que tem produzido Né Tem o que mostrar Tudo Pra você ver como a região Produz e produz com fusa Porque você mostrar a terra lá Só tinha lá A roça de mandioca E não tinha muito o que ver Né Olha pra você ver aqui Olha pra você ver O que é a fartura Um senhorzinho Pra um senhorzinho De setenta e tantos anos Né Tá de parabéns Essa roça aqui é grande Grande de verdade Olha o carrego Tá todo no milho E na fava Que coisa linda Vou encerrar o vídeo Pera aqui Pra não ficar muito longo Né Mas Pera aí Deu de tirar Como aqui É top Top das galáxias Né Top de verdade Aqui um pé de piqui Ó Tá muito piqui No tempo da Da safra E a roçona aqui vai Né Grande Um forte abraço Né A todos vocês E até o próximo Se Deus quiser Valeu meus amigos Fui Tchau Tchau Wilson Souza Aqui diretamente De Bodocó Pernambuco Tchau